O CENTRO ESPÍRITA UNIÃO Vamos pensar na história, isso foi no primeiro século da nossa era, era cristã. Depois que houve o martírio de Jesus, aquela dispersão toda de muitos discípulos, os seus apóstolos também foram para muitos lugares daquele mundo conhecido, a Índia, todo o Oriente Médio, o Oriente Próximo, eles chegaram aí, Paulo, por exemplo, chegou e até a Inglaterra, Espanha, França, tivemos a presença deles em todos esses lugares. Então, na África, já é uma história um pouco diferente, não é? A gente imagina que depois que começou o cristianismo na Europa, veio o cristianismo para a África, o norte da África, e foi justamente o contrário, porque tendo dispersos aqueles apóstolos e seguidores de Jesus, já lá pelos meados do primeiro século, nós tivemos a presença de Marcos, ele foi até o Egito, fundou ali a sua igreja, a igreja cristã. Bartolomeu também foi, Mateus também foi pelo Oriente todo. Então, nós tivemos ali no norte da África, a presença já desde esse instante desses cristãos que foram lá levar a mensagem de Jesus. Agora, ao longo dos séculos da era cristã, os primeiros séculos da era cristã, aquela região ali, então, tinha o pensamento daqueles apóstolos que vieram de lá, que tinham uma influência muito grande das filosofias gregas e também até romanas, eles trouxeram uma nova doutrina, uma nova filosofia religiosa. E isso foi importante porque atraiu muita gente para esse tema. Muita gente mesmo acabou seguindo as pregações desses cristãos no início do cristianismo. Por que os romanos tinham interesse por aquela colônia? Os cristãos eram perseguidos ali, Gisela? Bem, vamos para o que tinha interesse. O Império Romano, e ali foi no começo da era cristã, o Império Romano foi fundado no ano 27 antes de Cristo. Então, assim, eles viam ali no norte da África a cesta de pães, como eles falavam naquela época, ou seja, a fonte de cereais, de produtos agrícolas, mas também de produtos de riquezas minerais. Então, não eram para ser bonzinhos, não. Na verdade, eles têm esses interesses. E sobre os relatos de martirização, são vários ali naquele norte da África, muitos foram ao sacrifício, ao martírio, não tanto descritos como nós temos, por exemplo, na França, León, que é famoso dos mártires de León, na Itália, em Roma, aqueles que foram ao circo também, trucidados. Não teve esse impacto tão grande, mas no norte da África, todo o norte, também houve perseguições e martírios. Como é que era o lugar onde Agostinho nasceu e viveu, até seguir para Cartago? Então, veja bem, nós estamos no século I, ele viveu no século IV, né? Até então, aquela região dos primeiros séculos da Era Cristã, vivia um período de fartura, um florescimento, a presença dos romanos, grandes construções, grandes edifícios, templos, suntuosos, os dirigentes, os governadores romanos, no seu Fausto, e aquela elite rica, naturalmente dependente daquela produção que eles tinham, na época de Agostinho já não era mais assim. Aquilo foi diminuindo, foi empobrecendo, e aquelas pessoas que tinham posses também foram empobrecendo, mas quem empobreceu e já era pobre ficou numa situação muito difícil. Era uma aldeia lá encravada numa montanha, que hoje é a Argeia, que era Tagaste, e ele vivia ali num ambiente muito simples, muitas amizades, era essa a vida cotidiana deles. Como é que era Agostinho? Como foi sua formação? Bom, consta que a mãe era cristã e o pai não era cristão, né? Consta que ele nasceu cristão, mas ele, sim, teve situações em que ele não seguiu bem essa conduta. Então, dizem, dizem, os historiadores dizem que ele, no início, ele não era cristão, ele não assumiu o cristianismo. Mas ele era, quando criança, isso que eu estou narrando para vocês, consta de um livro, não consta de histórias de religião, de autores ligados à igreja, mas de historiadores. Principalmente no livro Santo Agostinho, uma biografia do Peter Brown, que foi professor de história de uma universidade nos Estados Unidos, tem um livro excelente, maravilhoso. É um livro para a gente estudar, porque tem a história e tem o Santo Agostinho, ele foi colocando, e esse livro analisa muito isso, ele escreveu um livro muito importante, que foi Confissões. Nesse livro, ele conta como que evoluiu o seu pensamento, a sua maturidade, desde o início, as lembranças dele, e coloca ali também as suas ideias quanto à filosofia, quanto à teologia, que era a finalidade a que ele veio. Então, aquela criança que cresceu nesse lugar simples, era muito medrosa, ele conta isso, ele relata isso no livro, ele tinha muito medo, medo de ser humilhado, de apanhar diante dos colegas, como hoje nós chamaríamos de bullying, ele era assim, ele tinha muito medo de ser espancado, e ele tinha pavor dessa humilhação. Agora, com o tempo, ele brincava nos campos, ele era uma criança, como toda criança é. Ele brincava muito no campo, e ele guarda essas lembranças todas. Agora, ele viveu um momento muito delicado, que era esse já do início, da decadência, da economia daquela região. E vamos encerrando aqui, inspiradíssimos todos nós, com o trabalho que esse espírito desenvolveu aqui no nosso planeta. Tchau. Tchau.